O Ritmo Brasil hoje está em festa de aniversário. Estamos aqui em Jundiaí para comemorar o aniversário de um componente de uma dupla sertaneja. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Agora eu vou comemorar, oba, oba. O choro sobe a alegria, fazer festa todo dia, namorar, namorar. Viemos aqui para Jundiaí para dar os parabéns para o Zé Henrique que está completando. Pode falar? 25 anos. Mentira! Põe 10 mais. 35 anos, jovem de tudo, Zé Henrique. Um bebê, um adolescente, né? Está feliz na noite de hoje, lotado de gente nessa festa. Demais, eu falo. Olha, fiquei muito surpreso em ver tantos amigos aqui. Você sabe que a correria, a gente nos tira essa oportunidade de bater papo, de rever os amigos. E eu estava precisando, olha, esse aniversário chegou na hora tão boa. Eu estava precisando desse time de esquecer, pelo menos por algumas horas, o trabalho e tal. Porque a gente fica muito focado, viajando muito, correria. Eu vi no site que vocês têm show amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Não, e aí fora show, tem compromisso com rádio, tem compromisso com TV, estamos gravando disco novo. Todo anjo é cumprindo de alguém, o anjo que te fechou, me acertou também. Uma flecha em dois corações, combinar como a gente combina, não tem ninguém. Combinar como a gente combina, não tem ninguém. Quero saber se tem algumas coisas que marcaram a sua vida nesses 35 anos. Por exemplo, vai, quando você tirou a carta e dirigiu a primeira vez? Olha, marcou. Eu completei 18 anos em abril, em maio eu tirei a minha carta. Rápido? Não, eu queria liberdade, eu queria pegar a estrada e sair viajando. Mas vários fatos marcaram a minha vida. O nascimento dos meus filhos, o primeiro disco, uma emoção muito grande. A primeira vez que eu ouvi uma música minha tocar no rádio, quase morri de emoção. Você serviu o exército? Não, não escapei. Escapei. Por quê? Na verdade, escapei porque eu não fui me apresentar no momento certo que eu devia. Eu falei, ah, deixa passar, depois eu vou lá pagar uma multa lá. Não sei se é o certo, mas eu não tinha vontade de servir o exército. Até mesmo porque eu já vivia da música, já me virava, já tocava nas bandas de baile, da vida, já corri o trecho. Desde os meus 15 anos, eu estou no mundão, correndo atrás do meu sonho. Então eu não tive nem interesse em servir o exército, não. Eu cansei de cuidar sozinho do bebê, de cuidar da casa pra você, e você livre pra se divertir. Chega, você já pisou demais em mim, mas quando eu tive parte, fiquei aqui olhando você e... Chorei, 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 chorei de tanto rir. E primeiro beijo, você lembra? Primeiro beijo... Eu comecei, eu fui precoce em tudo, viu? Eu vi, por isso que eu estou perguntando, eu ia falar, e adolescência? Mas nós já vamos direto pro primeiro beijo, vai. Primeiro beijo, deixa eu me lembrar. Meu primeiro beijo foi a coisa mais esquisita do mundo. Aquele beijinho de selinho ainda. E eu me lembro que eu saia escondida, falando que ia até a padaria, a padaria rendeu, meu bem. Foi com 16 anos, na escola, eu estava muito nervosa, mas foi bom. Aquela brincadeira de... Tuti-fruti, que você fica falando da fruta, maçã, e aí acabou sendo o meu primeiro beijo. Demorei algumas horas, mas acabou rolando. Foi com 13 anos, numa festinha de 15 anos de uma amiga minha, foi maravilhoso. Meu primeiro beijo foi com 8 anos, e foi normal, foi bom. Diferente, porque eu fiquei com muita vergonha, porque eu era apaixonada por um menino da minha sala. Aí eu cheguei nele, acabou que a gente foi conversando, e acabou que a gente ficou, mas foi interessante. Era moleque, e era hora de recreio, fui lá e aconteceu. Foi maravilhoso também, foi na época do colégio, então foi inesquecível. Meu Deus do céu, faz muito tempo, eu devia ter 10 anos. Não é possível! É, 10, 11, no máximo. E aí, foi bom? Eu já morava as menininhas atrás da igreja, eu ia pra igreja, eu ia pra igreja, eu era coroinha. Aí eu já ficava de olho nas menininhas, né? Coroinha, lá do altar ele já ficava de olho, já viu, né? Coisa de criança, né? Coisa de criança, eu não tenho ideia, criança não tem ideia. Eu me lembro uma vez que eu saí à noite, e eu tinha horário pra voltar. Aí meu pai falava assim, ó, 11 horas tem que estar em casa, 11 horas, beleza. Aí eu saí, um dia, atrasava meia hora, e ele começou a ficar enfurecido com aquele, atrasava 40 minutos, uma hora. Até um dia que eu saí, tava atrás da igreja, namorando. Era mais do menos, devia ser meia-noite, meia-noite e meia, por aí. Quem eu vejo passar do lado da igreja? Meu pai, e eu notei, só que a sorte que ele não me viu, e eu notei que ele tava com o cinturão enrolado na mão. Aqui, ó. Quando eu vi aquilo, eu dei um beijo na minha, não falei nada, eu falei, eu tenho que ir embora. E ó, vazei, cheguei em casa primeiro que ele, é lógico. Passou pelo cemitério. Não, já avisei a minha mãe. Já avisei, mãe, meu pai tá vindo aí com uma cinta desse tamanho, ó. Tô dormindo, cheguei faz tempo, hein. Aí ele chegou, só foi lá. Ela quebrou teu gato. Ah, minha mãe ajudou demais. Então eu vi só minha mãezinha, tá louco. Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é pra amanhã, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é pra amanhã, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Tô te chamando pra gente falar do clipe, Gabriel. O clipe? Opa! Olha, esse clipe eu tô curioso demais pra ver porque eu não vi ainda, né? 3D, hein, gente? Olha, primeira dupla sertaneja lançando o clipe em 3D, mas é muito chique. Você viu, tá mudando aos pouquinhos, tá mudando um pouquinho, né? Daquele tempo que a gente se conheceu lá atrás, acho que as coisas estão caminhando, né? Nossa, graças a Deus, sempre pra melhor. Vocês vão explicar o que é esse 3D pra gente? Olha, nem eu sei se explicar direito. Eu sei, eu sei que é um negócio de alta tecnologia. Quando apresentaram pra gente a ideia de fazer o clipe, a gente foi fazer uma pesquisa. Eu já conhecia o clipe do Frejá, que ele fez em 3D, né? Da música Segredo. A gente viu desenhos animados e tal, tudo em 3D. E a gente achou super interessante. Falei, poxa, o sertanejo realmente pode ser uma novidade, né? Pode ser uma coisa bacana. Só que eu topei com uma condição. Eu falei, eu tenho que ver o boneco primeiro. Vai que o cara me bota parecendo o Frankenstein lá. Eu falei, eu quero ver esse boneco. Vai acabar com a tua imagem, né? É, não tô certo. Daí ele veio no escritório e filmou a gente de todos os ângulos. Pegou os trejeitos e tal, a forma de falar, de sorrir, né? O olhar. É interessante como eles... É. E aí, uma semana depois, a gente encontrou com a galera toda envolvida no clipe. E cada um foi dando uma ideia. E trouxeram o esboço todo da história inteira pra gente. E a gente viu também o boneco. E eu achei super interessante, sabe? Eu dei muita risada, porque o boneco não fica igualzinho, né? Lembra? Aí te deixa meio engraçado. Eu, por exemplo, tô fininho, com a canela mais fina aí na cintura, nas camarradas, assim. O Gabriel ficou super engraçadinho, de bonezinho e tal. Tá com aquele chapéu, Gabriel? Ah, é chapéu. Aquele super chapéu. A marca registrada tá lá também. Eu quis voar além do sol Quis encostar a mão no céu E me perdi na imensidão Tentei voltar, mas não achei Terra firme pra pisar E assim fiquei sem direção E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL